Como encontrar os melhores fornecedores para suas licitações? Seja para o pregão que você vai participar, seja para a dispensa que você vai participar. O fato é que ter o produto certo, ter um bom relacionamento com o fornecedor é o que vai fazer você ser competitivo. Mas qual será o melhor produto para você estar prospectando? Como você acha aquele fornecedor que tem o preço mais competitivo o melhor produto para você participar da disputa? É isso que eu quero responder para você nesse vídeo e a gente vai ver isso agora. Fala, empreendedor Rodolfo dos Anjos aqui. E antes de começar a falar sobre fornecedores, eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias eu vou fazer um evento, uma imersão, onde eu vou te mostrar todo o passo a passo para você começar a participar das licitações, como que é a dinâmica desse mercado e as estratégias que você tem que usar para conseguir ter muito resultado vendendo pelo governo. E para você participar desse evento, você tem que estar cadastrado. Então para você se cadastrar, é só você tocar no link que está na descrição aqui desse vídeo. De maravilha, então vai lá, toca, se inscreve, que esse evento vai ser incrível. E quando a gente fala de fornecedores, é uma dúvida que muitos empreendedores têm. Qual que é o melhor produto para eu estar participando de uma disputa? Qual que é o melhor serviço? Como que funciona essa dinâmica da escolha do fornecedor? Antes de nós falarmos de fornecedor, tem um ponto muito importante que eu quero que você entenda quando você for participar das suas licitações. Seja pregão eletrônico, seja dispensa eletrônica. No edital, o edital é o documento que vai regir ali todas as regras daquela disputa. No edital, você vai ter todas as informações pertinentes. Tem uma informação muito importante que é o termo de referência. Quando você for participar das suas disputas, obrigatoriamente analise com muita atenção o termo de referência. Por quê? Porque lá vai ter o descritivo do produto, vai ter o descritivo da forma como o serviço tem que ser prestado. E é a partir desse descritivo que você vai escolher a melhor forma de prestar o serviço ou o melhor produto, o melhor fabricante. Vou mostrar na sequência aqui do vídeo para você chegar nesses melhores fornecedores. É muito importante que você entenda um conceito quando a gente fala do descritivo, que é o conceito da melhor compra. O órgão público está sendo claro ali com você. Olha, eu quero comprar este produto aqui. No caso, um teclado, por exemplo. Eu quero comprar um teclado. Ele vai deixar claro para você como é que tem que ser esse teclado. E ele tem o valor máximo ali que ele pode estar gastando para comprar aquele produto ou prestar o serviço. Ele vai descrever exatamente para você como é que tem que ser o teclado. Eu quero um teclado que ele tenha 40 centímetros de largura, que ele tenha tantos centímetros de profundidade, que ele seja alfanumérico, que ele tenha aqui os números. Ele tem esses números, nem todo teclado tem esses números. Que ele tenha esses botões aqui de tocar música, de passar música. E ele vai descrever para você ali como que tem que ser o produto. E é importante que você se atenha a essa descrição. Que aí a gente vai entrar no conceito da melhor compra. Você não deve vender um produto superior, nem um produto inferior. Se você vende um produto superior ao que o órgão está querendo comprar, o seu preço não vai ser competitivo. Por quê? Aquela pessoa, aquela empresa que oferecer exatamente o produto que o órgão quer comprar, vai ser mais competitivo que você. Mas, Rodolfo, o meu produto tem mais atributos, ele é melhor. Tudo bem, pode ser melhor. Mas o órgão deixou claro o produto que ele quer comprar. Ele já deixou claro quanto que ele tem para investir. Então, se você quer vender um produto muito mais caro, o órgão não vai ter dinheiro para comprar aquele produto. E mesmo que você tenha um produto superior e consiga fazer ali no preço que o órgão tem para pagar, com certeza quem vender exatamente ali o que o órgão está querendo comprar vai ser mais competitivo que você. E se você vender um produto inferior ao produto que o órgão está querendo comprar, você vai ser desclassificado. E com a nova lei de licitações, a 14.133, você pode sofrer duras penalidades. O processo está muito sério. Então, é importante que você se atenha. Aí é o conceito da melhor compra. Vender exatamente o que o órgão quer comprar. Aí você foi lá, você olhou o descritivo do produto, você viu exatamente o que o órgão está querendo comprar. O que você tem que fazer na sequência de fazer essa análise do termo de referência? Você vai fazer uma análise do mercado para você entender como que está esse mercado atualmente. Quem está vendendo? Qual o produto que está sendo vendido? Qual é o preço médio que as pessoas estão utilizando? Pensa comigo. O mercado de licitações públicas, ele é cíclico. Um órgão, por exemplo, já comprou um teclado no passado. Ele está comprando agora e com certeza ele vai comprar no futuro. Mas se ele já comprou no passado, você concorda comigo que alguém já analisou o melhor produto, alguém já descobriu qual é o melhor fabricante, alguém já fez uma composição de preço ali para vender aquele produto? Ah, Rodolfo, estou começando a entender. Então eu tenho que olhar o passado para eu conseguir vender o melhor produto no presente e já ficar vislumbrando o futuro? Exatamente isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer depois que você faz essa análise do termo de referência é você fazer um estudo do mercado. Se você não tiver ferramentas, como eu vou mostrar para você daqui a pouco o Siga Pregão, eu recomendo que você analise as atas dos pregões e das dispensas que já aconteceram. Nas atas dos pregões e da dispensa, você vai ter todas essas informações. Então você pode pesquisar por atas do produto ou do serviço que você está querendo vender e nessas atas você vai ter a empresa que ganhou, o fabricante que ela utilizou, o produto que ela utilizou, o preço que ela vendeu ou você pode utilizar ferramentas como o Siga Pregão que em poucos cliques você consegue chegar nas informações que você precisa. Mas antes de mostrar aqui o Siga Pregão, mostrar na tela aqui para você, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Então olha só, aqui no Siga Pregão eu consigo fazer essa análise com alguns cliques. Então, por exemplo, televisor, é um mercado que eu acho muito interessante. Se eu fosse vender televisor, quanto que esse mercado movimentou no último ano? No último ano foram 46 milhões de reais. E eu pergunto para você, é um mercado interessante? Ah, eu acho que sim, Rodolfo, mas como que a gente sabe se o mercado é ou não interessante? Se a gente consegue bater as nossas metas de faturamento nele. Se você conseguir bater as suas metas de faturamento nesse mercado aqui, maravilha, é um mercado bom. Então a gente já sabe que o mercado é um mercado interessante, um mercado grande e eu já consigo ver aqui os estados que compram, os órgãos que compram e aqui vem informações muito importantes. Quais as empresas que mais vendem televisor? Qual que são os seus concorrentes? Qual que é a marca mais vendida de televisor? Coloca nos comentários aí para mim. Eu quero saber de você, qual que é a marca que você acha que é a mais vendida de televisor? Vai te surpreender, eu já falo logo. Quero saber se você sabe Samsung, LG, TCE, qual que você acha aqui? Coloca nos comentários aí para mim. Então nós já temos uma noção do mercado e o que nós temos que descobrir na sequência? Exatamente isso. Marca, produto, fabricante, qual que é o melhor produto, qual que é a melhor marca para eu estar vendendo, qual que é a mais vendida. Se ela é mais vendida, tem algum motivo? Vamos descobrir agora usando o televisor como exemplo. No seu caso, você vai fazer esse estudo aí do seu mercado. Rodolfo, a marca mais vendida de televisor com certeza é a Samsung ou LG. Ah é? Então vamos descobrir aqui. A marca mais vendida é a marca HQ. HQ, você já viu em algum lugar a marca HQ? Eu pelo menos eu nunca vi. Na sequência, Multilaser. Multilaser vendendo televisor, olha que interessante. Então, quando você faz essa análise, você descobre produtos, marcas que às vezes você nem sonhava. Eu não imaginaria que existia uma marca HQ, até eu começar a pesquisar aqui nas licitações. E por que essa HQ é uma marca tão vendida? Eu acredito que seja porque ela atende a maioria das especificações das licitações. E é isso que você tem que procurar. Lembra que você viu o termo de referência? Lá vai ter o descritivo do produto. Então você tem que buscar marcas que atendam a especificação. Muitas vezes o órgão vai falar, olha, eu quero uma televisão que tenha canal de televisão aberta, que tenha ali alguns aplicativos, Smart TV, e é isso. Você vai vender exatamente isso. Uma televisão que tenha os canais abertos e seja uma Smart TV. Mas a Samsung tem a tela não sei o que, tem 10 portas USB, não importa. Não é isso que o cara está querendo comprar. Ele está querendo uma televisão que tenha canais abertos e seja Smart TV. Ponto. Esse é o grande ponto da parte de fornecedores. E agora você vai ter que procurar o fabricante ou o representante dessa marca para você conseguir o encarte do produto. Para você conseguir analisar se o encarte do produto bate com a especificação do termo de referência. Você viu que o produto é compatível, que está tudo certinho. Você vai achar a marca fabricante. E quando você começar a negociar com esse fabricante ou com esse representante, você vai precisar de informações importantes. Então já anota aí. Você vai precisar custo, quanto que vai ser o custo dessa televisão, prazo de entrega, quanto tempo eles demoram para entregar essa televisão para você. Porque lá no edital, lembra do edital? No edital vai ter o prazo de entrega que você vai ter que seguir. Então qual que é o grande segredo aqui da parte de pregão e dispensa de produto? É você conseguir comprar e entregar num prazo inferior ao prazo que o órgão está te dando. Então nesse momento você vai ter que perguntar prazo de entrega. Você vai ter que perguntar também formas de pagamento. Se é à vista, se é antecipado, se ele divide no boleto, se ele divide no cartão. E também começar a fazer uma análise aí da reputação desse fornecedor. Começar a descobrir se realmente o produto é bom, se o fabricante é bom, se a marca é boa, se ela entrega no prazo. Então nessa parte da prospecção de fornecedor, é muito importante, primeiro, que você tenha essa análise do termo de referência feita, porque a partir dessa análise do termo de referência, que você vai fazer todo esse ciclo de análise de mercado, de estudar os fabricantes, estudar o que as empresas estão vendendo. Então nós fizemos uma análise aqui do fornecedor. Uma outra análise que você tem que fazer também, é com relação à competitividade de preços. Depois que você receber esses dados do seu fornecedor, principalmente o preço que ele vai vender pra você, o seu custo, você vai começar a fazer a sua precificação. Vou comprar por mil, por exemplo, mas eu tenho mais tantos reais de imposto, tantos reais de frete, então esse aqui é meu custo mínimo. Se eu colocar uma margem de 30%, quanto que fica? Ah, vai ficar dois mil, por exemplo. Beleza, então meu preço mínimo vai ser dois mil. Como que tá o meu preço com relação ao mercado, com relação aos meus concorrentes? Nessa análise de mercado, você vai ter que fazer essa análise. Como que tá o preço? Será que com dois mil reais eu vou ser competitivo ou não? Será que os meus concorrentes estão vendendo a um preço maior, a um preço menor? Então quando você faz essa análise, depois de você já ter esses insumos, você consegue ser muito mais preciso na hora da sua disputa. Porque se você tem, por exemplo, aqui uma grande empresa, uma grande empresa que venda televisores. Aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Qual é a empresa que mais está vendendo? Ó, BT Comércio Inteligente. A BT Comércio Inteligente, vamos supor que o televisor dela, ela esteja vendendo a mil e oitocentos reais. E o seu preço é dois mil. Será que ela tá com uma margem menor? Será que ela tá negociando melhor com o fornecedor? Ela teve 30 vitórias. Poxa, é uma quantidade considerável de vitórias em televisor. Então às vezes ela tá ganhando no volume, tá com uma margem menor e tá ganhando no volume. Então qual a estratégia que eu vou começar a usar pra eu ser competitivo nesse mercado? É isso que você tem que começar a fazer. A partir dessa análise que você faz, você começa a tirar insights poderosos que vão te orientar durante toda a sua jornada. Eu vou ser mais competitivo na questão de preço? Eu vou aceitar uma margem um pouco menor pra ganhar no volume? Ou não, vou usar uma estratégia diferente? Puts, essa região aqui, ela tá muito concentrada na mão desse cara, mas essa outra região tem menos empresas participando? E aí você começa a montar a sua estratégia. Mas pra você achar o seu fornecedor, é essa dinâmica que eu recomendo que você faça. É a dinâmica que eu utilizo há muitos anos e dá muito certo. E eu vou te dar uma dica bônus na hora de você negociar com o seu fornecedor. Não chegue pra ele somente com uma oportunidade. Uma oportunidade pequena. Ah, eu tô querendo preço pra participar dessa licitação aqui de 10 mil reais. Ele vai te olhar com um olhar pra uma licitação de 10 mil reais. Agora, se você chegar, olha, eu sou uma empresa, eu tô começando a atuar no mercado de licitações, o mercado de televisores movimentou no último ano 43 milhões de reais. E eu tô querendo pegar 4 milhões desse mercado. Tô querendo pegar 10% de participação aqui pra mim. Eu quero saber se eu posso contar com você ou não sendo meu parceiro nessa jornada. Só pra gente começar aqui o nosso relacionamento, pra gente começar a se entender, eu vou participar dessa disputa aqui de 10 mil. Mas eu quero buscar 4 milhões. Você vai estar comigo? Entende como é diferente a abordagem? Então, quando você for fazer essa prospecção com o seu fornecedor, se venda bem, venda a sua ideia, venda a sua empresa, mostre que você não tá pra brincadeira, que você tá querendo resultado, que com certeza você vai começar aí uma boa negociação, um bom relacionamento com o seu fornecedor. O seu fornecedor é o seu grande parceiro na jornada. É como se fosse um casamento. Você tem que ter uma grande parceria ali pra que vocês dois juntos consigam ter ótimos resultados. Tem que ficar bom pra todo mundo. Bom pra você, bom pro seu fornecedor, e aí você consegue escalar suas vendas aí e ter um ótimo resultado financeiro. E já aproveita, já toca no link que tá aqui na descrição pra você participar da imersão que eu vou fazer, porque nessa imersão eu vou explicar com muito mais detalhes a questão da participação, por onde você começa, qual a estratégia que você tem que utilizar pra conseguir escalar os seus resultados aí nas vendas para o governo. Maravilha, então, toca no link da descrição, se inscreve nesse evento que vai ser incrível. E já curte o vídeo, já se inscreve no canal, porque assim você garante que não perde nenhuma novidade. Maravilha! Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!